Para de gritar que eu tô gravando! Bora pro Conexo do dia 15 de fevereiro Estão aqui as palavras Célebro, frequência, estômago, mickey, alegria, timbre, inflamação, volume, coceira, pele Hum... vamos lá! Cara, tem um monte de palavras aqui, ó Se a gente pegar aqui, ó Inflamação, irritação É... coceira Inflamação, irritação, coceira Tudo... aqui é alergia Aê! Só uma coisinha chata, né? Coceira, irritação, inflamação, amor de Deus! Tá louco! Vamos pra próxima aqui Aí eu tenho... Estômago Fígado São órgãos aqui que a gente tem Estômago, fígado Aí eu tenho... Coração E eu tenho... Eu tô aqui pensando Estômago, fígado, coração tá tudo aqui dentro Cérebro tá aqui na parte de cima E tem pele Só que... vamos pensar aqui Eu tenho ali também o Tom, o Jerry e o Mickey São desenhos São desenhos Então pode ser que o cérebro tenha a ver com desenho também, né? Uma possibilidade Então... vamos botar aqui Pele Boa! Boa! Ah, moleque! Agora vamos lá nos desenhos que eu comentei ali Ó, o Mickey Tom e Jerry É... Fechão Que é um desenho também Pode ser o cérebro do Pink Cérebro Boa! Certinho isso, né? É uma frequência Timbre Volume E Tom Tem a ver com Som Boa! Som Perfeito! Fechou o Conexo do dia 15 de fevereiro Deixa seu like Se inscreve no canal E vamos embora!